Você é sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou o céu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Que nem se importa mais saber o que eu sinto O metro quadrado virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Que nem se importa mais saber o que eu sinto O metro quadrado virou um labirinto A participação especial desse mosquito, como é o nome? Tem as motores que é o Arapuá, esse daí que tava atrás Arapuá, né? E aí Obrigada.